Eu já trouxe aqui para o panorama político algumas vezes que o duelo, a disputa para o Senado Federal será belíssima no Rio Grande do Norte. É uma ex-governadora, presidente estadual do PSB, atual vice-prefeita de Natal, contra uma deputada federal que já foi campeã de votos algumas vezes e a principal líder do Partido dos Trabalhadores. O duelo, Vilma de Faria contra Fátima Bezerra. Fátima Bezerra contra Vilma de Faria. E agora, nas últimas declarações, tanto da deputada federal Fátima Bezerra, quanto da vice-prefeita Vilma de Faria, nós já podemos contemplar um tom de crítica mais elevado. De uma contra a outra, da outra contra uma. Muito natural em se tratando de uma briga duríssima pela cadeira, pela única cadeira do Rio Grande do Norte no Senado que estará em disputa este ano. Nas últimas declarações públicas, nas recentes entrevistas à imprensa, Vilma de Faria chegou a dizer que o PT de Fátima Bezerra gostaria de estar no palanque do PMDB. E aí já veio uma nota de Fátima Bezerra dizendo que não foi preterido pelo PMDB, mas não quis estar com o PMDB e com o PSB. E aí já veio o líder do prefeito Carlos Eduardo, vereador Júlio Protássio, em entrevista à 94FM, atacar o PT, dizendo que o PT só considera acordão para uma aliança onde ele e o PT não se encontram. São declarações, são críticas de um lado e de outro. E grandes sinalizações de que a campanha duríssima e em tom elevado de crítica está apenas começando. Eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Norte viverá este ano duas grandes eleições, para o governo e para o Senado. Até porque envolve grandes líderes políticos e naturalmente, claro, o futuro político desses líderes.